Hoje é um dos dias mais perigosos de toda a irmandade, porque eu vou dizer sim pra tudo por 24 horas. Então, se alguém pedir pra eu fazer o maior MLG do mundo no Minecraft, eu vou fazer mais ou menos assim. Na realidade, eu vou fazer realmente o maior MLG do mundo, que nem esse. Ou não. Ou se alguém pedir pra eu explodir uma casa, eu literalmente vou. E até se alguém pedir pra eu dar um dos meus corações, eu vou. Agora, se quer ver no que isso vai dar, assiste o vídeo até o final. E bom, como vocês viram na intro, hoje nós vamos dizer sim pra tudo por 24 horas. E vai ser uma situação bem perigosa. Eu tô com um pouco de medo. Bom, de qualquer forma, antes de começar isso, como ontem foi um dia muito insano, a gente até perdeu um coração. Se você quer saber, vai lá assistir o vídeo, que em breve eu vou tomar um partido sobre, né? Por enquanto, até agora não. Mas vai lá que tá muito bom, sério. Eu tenho que limpar o meu inventário, porque eu tô cheio de coisas do último vídeo e eu não vou utilizar. Por exemplo, todos esses blocos de redstone. Na realidade, esses blocos de redstone e arrumar minhas batatas, significa que eu tenho pouquíssimas batatas. Então, em breve, eu vou ter que fazer mais uma plantação. Mas eu vou fazer a minha base secreta, pra ser sincero. Acho que vai ser mais legal. E como é bom entrar na Vila Irmandade e não ter minha cara careca gigante aqui. Vocês não têm ideia o quanto isso é bom. Oh, olha uma mesa ali. Vamos começar agora com ele. Olá. Oi, oi. Oi, coisa rápida aqui. Digamos que eu tô fazendo, dizendo sim pra tudo por 24 horas. Peça alguma coisa rápido. Ah, você vai embora. Tá bom. Hoje eu ia embora mesmo. Mas isso não foi legal. De qualquer forma, não temos mais nosso rosto gigantesco aqui. E pra mim, isso já ganhou um dia. Aliás, eu acho que é muito importante falar que agora, dia 14, é meu aniversário. E eu vou ver pra fazer uma live pra vocês aqui dentro do servidor de Irmandade, tá bom? Então, vocês que são meus amigos, todo mundo tá assistindo aí. Primeiramente, antes de tudo, deixa o gostei no vídeo. E, segundo, eu conto com vocês na live, fechou? O horário eu ainda não sei. Então, ativa o sininho e se inscreve no canal. E, bom, gente, pra ser sincero, desde aquele dia que a gente teve a batalha com o Delete, a gente desgastou toda a nossa armadura, praticamente, e eu vim reparar ela. E eu juro pra vocês que não é combinado, mas quando eu tava vindo pra cá, olha quem também tá indo. Então, vamos perguntar se tem alguma coisa que ele queira. A gente quebra, vamos arrumar nossos itens. Nossa, mas sério, que estranho, né? Tipo, foi muito pelo acaso, eu encontrei duas pessoas já hoje. Será que ele espera que eu vou estar aqui? Ó, ele tá mexendo com uma chukar box. Vamos, vamos, vamos ficar seguindo ele pra ver o que acontece. Oiê! Que susto! Era a ideia! Fico feliz que assustou, tá? E aí, amigo, como você tá? Tô bem, e você? Tô bem, vim reparar uns itens aqui, que tá tudo desgastado, meus itens. Ah, então, eu vim aqui fazer um set reserva também. Tava um Enderman gritando loucamente, aí você começou a gritar, e aí eu quase morri do coração. Eu juro que o meu objetivo era te assustar, quer dizer, era não te assustar. Tá ligado. Aí, beleza, tudo reparado. Agora, vamos perguntar pra você aqui alguma coisa. Minha armadura toda, que eu fui PVP, daí eu perdi toda a durabilidade. Ô, Arquim, aproveitar que você tá aqui e te perguntar uma coisa. Diga. Digamos que eu tô dizendo sim pra tudo por 24 horas. Você tem alguma coisa que você queira? Qualquer coisa, por 24 horas. Como é que é? Você faz qualquer coisa por 24 horas? Sim pra tudo por 24 horas. Tem alguma coisa que você queira? Eu quero netherite. Tá. Eu tô precisando, assim, sabe? Você tem que ser mais específico, você deixou muito no ar. Tá, eu vou ser bem específico. Eu quero mais duas barrinhas de netherite. Então, aqui, meio que, tipo, sim, ué, tu falou que tu quer barra, tu pode querer duas barras de netherite. Sim, é, não entendi muito bem. Ué, hum, eu falei, eu vou falar sim pra tudo. Você fala, eu quero duas barras, você pode querer, ué. Tem mais alguma coisa que você queira? Eu quero que o LG pegue duas barras de netherite e traga pra mim. Ah, sim, sim, posso também. Pode. Eu vou dar uma estrolada na galera com isso. Duas barras, né? Ah, ok, gente, bom. Vou dar duas barras pra ele, que me ajudou bastante. É sério? Pronto. Meu Deus, cara, que eficiência. Tá melhor que o gênio da lâmpada. Assim, pra tudo, por 24 horas. Tem mais alguma coisa? Tem, mas eu acho que essa coisa, eu prefiro te pedir no momento mais oportuno, que eu quero investigar uns acontecimentos aqui do servidor. Tá, tá, te ajudo. Bom, já reparei meus itens, tô indo embora, tá? Tchau. Tá bom, beleza, parou. Será que isso valeu a pena? Eu assustei o Elk, mas tive que dar duas netherite pra ele. Bom, assim, pra tudo. Pelo menos ele pediu uma coisa boa. Ele não pediu pra eu arrancar um coração meu, pra dar todos os meus itens, né? Bom, vamos pra casa. E bom, depois de ter duas já tarefas concluídas, eu tenho uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês. É bem aqui na minha passagem secreta, que eu entro na outra passagem secreta, que eu aperto o botão secreto, que me traz pro teleporte secreto, que eu entro no portal e vem aqui no nosso túnel. Come batatinha e chegamos. Pode ficar aí. E com isso, estamos na nossa incrível base secreta. Pra quem não sabe, esta aqui é a nossa base secreta, que ainda não está pronta, está em processo de construção, tanto que eu vou terminar na live do meu aniversário algumas partes dela. Mas o que eu queria saber de vocês é pedir comentários. Como eu estou sempre comendo batata e outras coisas do tipo, eu queria saber aonde vocês acham ou como que eu poderia fazer uma farm de comida pra mim. Tipo, eu queria fazer uma plantação meio bonita e legal. Vocês têm alguma ideia de onde ficaria legal eu fazê-la? Então, se alguém tiver alguma ideia de como fazer ou aonde fazer aqui na minha base, comenta aí, tá bom? E só pra falar que eu não vim aqui, não fiz nada, eu vou terminar essas duas árvores agora. Acabei que eu tenho as coisas aqui dentro. Então, a gente foi construir a nossa árvore. Cara, eu achei muito legal fazer mais um processo da nossa base secreta. Eu tô me divertindo muito fazendo ela. Mas agora vamos pra parte que importa, que é levantar essa árvore. Que ficou mais ou menos assim. Sério, ó, ficou muito louca, mano. E de noite, como ela tem uns brilhozinhos, ficou mais da hora ainda. Eu, honestamente, falo, eu amo a minha base secreta e não vejo a hora de terminar ela. Sério, tá muito doida. Olha essa árvore. E, mano, está de noite. E que nem eu falei na timelapse, olha que bonitinho fica aqui de noite as árvores da nossa base secreta. Deixa eu quebrar esses andamem aqui, eu esqueci, calma aí. Bom, ficou com os andamem ali em cima, mas meio que tanto faz, porque o andamem é bem baratinho de conseguir. E sobrou, basicamente, isso daqui de material pra gente poder fazer as nossas próximas árvores. E, por enquanto, o nosso armazenamento de itens aqui da nossa base tá bem bagunçado. Eu tenho que parar algum dia e começar a organizar esses baús também, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente tinha pra fazer por aqui já foi. Vamos voltar pra Vila Vares, aqui eu tenho que falar com mais pessoas pra gente fazer mais coisas. Gente, irmandade é bela. Tá, voltei pra casa e, ironicamente, a Sam tá andando aqui pela frente e olhando pra minha casa. Pra ser sincera, eu acho que ela quer me trollar como sempre. Não tenho medo. Sam? Oi? Vem discord, sua voz é estourada. E aí, Luiz? Senhorita Sam, tenho que falar com você urgentemente. O que que aconteceu? Tu tava olhando na minha casa, tu quer fazer alguma trollagem? Não. Lógico que eu não farei mais trollagem com você, Zé. Você esqueceu que a gente meio que tem aliança, porque... Tá bom, é o seguinte, eu vou dormir e eu vou falar com você. Tá, tá. Eu achei que você ia precisar de casa. Samba, é o seguinte, eu estou falando sim pra tudo por 24 horas. Nem ferrando, mentira, LGGJ. Bora, bora, trabalha, Sam, trabalha, Sam. Não vou nem explicar, porque você já tem o cérebro maligno, né? Pode falar. LGGJ, eu vou querer... Calma, calma, deixa eu pensar. O que que eu peço, LGGJ? Se fosse você, o que que você pediria? Mil reais. Mil reais na vida real, LGGJ. É só no servidor. Ué, eu não entendi a sua... Ué, no que mundo eu tô achando que ia te dar mil reais? Ué, mano, você não é rico, LGGJ? Devo, devo. Mano, eu não sei o que pedir, LGG, juro. Foi muito do nada, Zé. Bom, só queria te avisar que ele se passou três horas desde que iniciou o desafio. Então, logo, logo, a gente vai dormir, que já tá de noite. E amanhã, assim, você tem aula, então você tem que pedir logo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá, 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 tá. Sabe o que que eu quero que você faça? Quero que em todas as construções do YouTube Pedrux, você vazeia de alguma forma. Tipo, exemplos. O Elko me contou, LGG, que você que tá pagando pra ele colocar esses minis LGGJ nas minhas construções. Não, 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 não. Eu falei pra ele colocar nas suas coisas. E daí, ele que espalhou 40 mil eu pelo servidor. Mano, é todo lugar que tem você, meu Deus do céu. Mas você não sai da cabeça das pessoas, não é só um amor de pessoa, né? Ah, com certeza. Mas as próximas cinco construções do YouTube Pedrux, eu quero que você faça alguma coisa nelas. E mostra que foi você que fez isso, vai. Eu tenho que mostrar que fui eu? Como que eu vou mostrar que fui eu? Eu não sei, LGG, se vira. Sim ou não? Ah, eu não tenho sua direção. Eu não tenho escolha. Tá, então eu vou dar uma zoadinha nas próximas cinco coisas que eu vi que é dele. Vou colocar uma placa LGGJ, tá bom? Ah, bom, perfeito, né? Obrigada, LGG. Não, não tem nem que agradecer, não. Tá, tchau. Eu acho incrível como ninguém percebeu que assim, pra tudo e todo mundo só pede uma coisa e vai embora. Mas tá bom, né? Tá bom, agora então a gente pode começar a fazer umas mini trollagens com as coisas do Pedrux. Eu tenho alguma ideia do que eu posso fazer com algumas coisinhas dele? Eu ia trollar isso, mas ela tá... Você tá literalmente trollando o que eu ia trollar. Como assim? Não, vai trollar outra coisa, sai. Você pediu pra trollar cinco coisas e daí eu vou trollar uma coisa... Não, vai, vai, vai. Eu que vou trollar aqui. Pode sair, pode sair. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai trollar outra coisa. Vai trollar outra coisa. Eu custei arrumar cinco coisas do Pedrux pra trollar que tem aqui nele na Vila Barça. E a menina vem roubar o que eu tô trollando. Ah, não. Então, gente, é meu plano. Essa área que cobre, ninguém quer cobre. O meu plano é transformar o Pedrux de ametista em um Pedrux de ametista vermelho. E faltou bloco de redstone. Vamos buscar mais, pera aí. Mano, espero que ele não vá atrás de vingança nisso, porque é uma trollagem bem pequenininha que eu vou fazer em tudo. Mas é porque, querendo ou não, é coisa da Sana. Então, é a culpa da Sana. Eu não quero uma guerra com ninguém. Ou será que eu quero? Aliás, aproveitando que estão mostrando os membros na tela aí do vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que tá virando membro, mano. Vocês estão dando uma ajuda enorme no canal. E como eu havia comentado, eu pra fazer uma live de agradecimento aos 200 membros que a gente tá pra chegar. Mas vai ser depois da minha live de aniversário. Então, ainda tem tempo, gente. Minha live de aniversário é dia 14, tá? E ó, agora que eu vi, meu coração tá bugado. Gente, meu coração bugou. Era pra eu estar com um coração a menos. Não sei o que aconteceu, não. E pronto, aqui está a primeira trollagem. Eu coloquei a placa aqui, ó. Foi LG. A Sam me obrigou. Agora, vamos pra mais algumas. Eu tenho outras ideias legais. Mas vamos pegar mais Ender Pruentes que tá acabando as minhas. Ou não, eu tenho bastante ainda, né? Ah, eu fui no The End. E bom, estamos aqui na Vila Irmandade 1, mas tô chamando de Vila Steampunk agora, né? Porque tem muita coisa de Steampunk e tal. E eu vim aqui pra poder pegar concretos. Aqui, ó. Concreto em pó, nos casos, cimento, né? E dropar aqui no barril. Vai funcionar quando tá... Ah, funcionou, beleza. E assim, eu vou pegar vários concretos. Meu plano de trollagem é transformar aquele Amogos dele roxo. É uma cor muito boa, minha cor favorita. Mas transformar ele todo em um Amogos branco. Eu acho que ninguém nunca faz Amogos branco, então eu acho que ia ser bem diferente. E meu coração desbugou, se você parar pra olhar. Na realidade, eu vou deixar o Amogos dele listrado. Tipo, pensa comigo. Provavelmente, alguém já deve ter trollado ele mudando a cor do Amogos dele. Mas ninguém deixou o Amogos dele listrado. E olha, essa é a primeira listra. Tá, vamos fazer mais. Eu achei legal. Parece que ele tá com, tipo, uma roupinha pra jogar tênis, tá ligado? Em caso de dúvidas, eu nunca joguei tênis. Então, literalmente, eu não sei como que é uma roupinha de jogar tênis. Isso foi 100% o fruto da minha imaginação. E a segunda linha está completa. Pra ser sincero, até que eu gostei. Eu vou fazer ele inteiro assim. Eu achei legal. Tá bom, vai. Vamos trabalhar aqui, vai. E, bom, finalmente terminamos. Tô pegando aqui os blocos héteros que veio. E, pra ser sincero, isso aqui ficou bom demais, mano. Olha que Amogos estranho. Deixa eu deixar uma placa aqui já avisando, né? Pronto. Coloquei que a Sam me obrigou a fazer isso. Cara, ficou muito legal. Na realidade, eu gostei demais. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser inverter o olho de todas as pirâmides que ele tem. Mano, que negócio estranho. Cara, na realidade, isso aqui foi tão estranho que eu vou deixar só essa daqui mesmo. Não vou nem fazer das outras. A Sam me obrigou, traça ele, gente. Fica parecendo o narizinho do Apu daí. Tá, temos três. E agora vamos pra vítima número quatro. Bom, pra quem não tá ligado, esse story de Five Nights at Freddy's foi o Apu que fez. Mas esse Freddy aqui em cima, não. Foi o Pedro. Como eu consegui entrar aqui com o Enderpearl? Pô, e tomar escada pra subir nele, né? Será que eu descobri uma passagem secreta no Freddy? Tem a passagem aqui, mas não tem nenhum jeito normal de chegar aqui. De qualquer forma, aqui é a boca do Freddy. E uma coisa que pode ficar muito legalzinha nessa boca aqui, é se ela ficar sem dentes. Pronto, botei todos os dentes dele aqui nesse baú e coloquei uma placa. A Sam me obrigou, traça LG. Deixa eu ver como ficou. Meu Deus, que estranho. Tá bom. A última coisa do Pedrux que eu vou trollar é aquele Amogos dele. Já que ele é do time Amogos, que é vermelho, contra o time menino que é amarelo, isso é meio estranho se o Amogos dele fosse amarelo. Vamos buscar uns recursos, vamos fazer isso. Mano do céu, esse daqui eu achei engraçado. Ficou bom, ficou bom. E a Sam me obrigou, traça LG. Bom, com isso eu acho que a gente fez literalmente tudo que a Sam pediu, né? Vamos voltar pra Vila Vars e vamos ver se a gente encontra mais alguém pra fazer isso. Bom, gente, terminamos de fazer todas as coisas com o Pedrux e achei o menino Apu aqui também. Vamos fazer com ele as coisas, não é não, menino Apu? Que isso, tá doido? Tá falando sozinho aí? Menino Apu, é o seguinte, eu, menino lá, JPVP, esse mesmo que tá no seu totemzinho dos crias aí, estou dizendo sim pra tudo por 24 horas. Pera, como assim? Sim pra tudo? É, olha, cara, acho que atualmente já passou umas 10 horas no mínimo, então daqui a pouco tá acabando o tempo. E ó, vou te dizer uma coisa, Apu, é sim pra tudo mesmo. Tanto que se você olhar pra pirâmide ali que tem sua cara, você vai notar uma diferença ali, ó. Eu não sei qual é que é a diferença não, mas tudo bem. Você tá olhando pra vários lados, Apu. Não era assim antes, é porque essa pirâmide ela é meio bizarra, entendeu? Eu não sei nem o que dizer, mas enfim, tem alguma coisa que você queira pedir? Mano, pega a picareta aqui, eu tenho uma montanha, vem cá, chega aí. Apu, eu tô ficando lagado, eu vou queira ser doido. Ah, caraca, ela vai fugir, não, não era assim pra tudo, não, doido? Não gosto desse, não tô gostando desse novo. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, você quer mesmo que você tenha uma montanha? Não, não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Eu quero saber se realmente é sim pra tudo, tudo. Tá bom, sim pra tudo. Quantos corações você tem aí? Eu tenho nove, por quê? Então agora você vai ter oito, me dá um aí. Tá, pera, não, sem morrer, deixa eu gravitar uma garrafinha. Mas sério, você vai me dar um coração mesmo? Ué, sim pra tudo, eu prefiro bem mais um coração do que ter que quebrar uma montanha. Caraca, você é preguiçoso, hein, mano, meu Deus. Não é que você é preguiçoso, é que um coração, só chegar é matar alguém, é de boas pra recuperar. Agora uma montanha, pô. Essas horas da minha vida, essa saúde, não vou recuperar, não. Mano, o cara prefere guerrear com alguém do que fazer um trabalho bem feito. Tá bom, derruba aquela montanha ali então, pô. Mas por quê? Eu não tô dizendo sim pra tudo, você é louco. Tá bom, derruba ela, te dou oito corações. Já que você não quer guerrear. É, mas eu não quero oito corações. Ah, foi o que eu pensei, né. Foi o que eu pensei, né. Tá bom, menina, pô, tá bom, tá bom. Aqui, ó, direto na fonte, um único coração raro de lajota PVP. Você tá falando de sério, você vai me dar isso aqui mesmo? É sim, pra tudo, pô. Não, peraí, então, eu quero mais coisa, me dá aí sua comida, vai, eu quero toda essa comida. Tá bom, batata. Meu Deus, não, eu tô com um pouco de frio, me dá esse peitoral de nederito aí. Tá bom, ele tem um nome bem bonito. Mano, é sério isso, é simples assim? Literalmente, é sim, pra tudo, por 24 horas. Mano, vem cá, eu tenho um desafio pra você, vem cá, então, vem cá. Me fala, me fala. Eu não vou ficar com esse coração, não, eu vou te dar a oportunidade de você recuperar ele. O que você acha? Tá, me parece interessante, me parece interessante. Sim, na realidade, eu não tenho escolha, né, sim, né. É, então, ó, o que acontece? Você tá ligado que aqui tem esse elevador de água que leva até o limite do Mine, né? Tá, sim. Eu não sei se você sabe, mas existe uma conquista, que se você ir do último bloco até o menor bloco do Mine, você ganha ela, tá ligado, né? E sobreviver. Você já tem ela? Já. Hum, que pena, mas você vai ter que tentar conquistá-la de novo, mano. Vamos fazer o seguinte, sobe lá em cima, se tu acertar o MLG, eu te devolvo o teu coração. Tá, tem que fazer MLG, MLG, eu não posso usar poção nem nada, né? Não, 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 sem poção, vai no bardinho, bardinho. Tem como você me dar uma batata aí pra recuperar a comida? Vai, eu acho que dá um bife, ó. Ó, olha aí, upgrades, tá, tá, então, um MLG, né? É, um MLG você recupera. Caraca, o cara nem marcou o spawn point, é confiante mesmo, hein? Eu não pensei nessa possibilidade na real. Tá bom, ó, pô, estou aqui em cima, um MLG, tem que ser com o balde d'água ou pode ser com o Enderpearl, sei lá. Não, Enderpearl, você é louco? Tem que ser com o balde d'água, bonitinho, vai lá. Tá bom, vai, vou até dropar o balde pra ficar mais legal. Tchau, balde. Ah, eu tinha outro. Vai pegar aqui, vai. Ah, não. Não, 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 relaxa, pegou mesmo. Eu quero ver, eu quero ver. Ah, pô, eu errei. Ah, pô, eu errei. Mano, é que é muito difícil, porque eu não sei se tá ligado, mas funciona igual na vida real. Quanto mais tempo você cai, mais o seu peso se transforma em velocidade. Então, tipo, quanto mais alto é mais difícil, cara. Você é muito besta, velho. É assim, pra tudo. Oh, me dá uma Enderpearl pra pegar a mãozinha de volta. Pega aqui, ó, calma aí, vem cá. Toma aqui, vai lá, pega teus itens, vai. Oh, tua sorte é que você não perde coração pro chão, não, né? Eu, não, não, não perco. Eu vou morrer de novo. Ah, Enderpearl bateu na parede. Mano, você quer que eu te ajudo? Quer que eu boto um balde d'água pra você descer lá, não? Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Tá me tratando só porque eu tenho coração a menos? Não, você é louco, você tá gastando tudo mesmo, Enderpearl, hein? Eu vou te cobrar Enderpearl. Enderpearl é de graça! Mas alguém tem que fazer o serviço de lá buscar, você não tá ligado nisso, né? Vai lá, busque lá. Definitivamente não é você que faz. Não é melhor você ir caindo e dropar Enderpearl lá embaixo? Não, assim, ó, mas faz, ó. Eu tô com literalmente meio coração. Você pegou os itens, tudo? Peguei, ah, pô, mais um fornecimento de batatinhas. Não, ó, calma aí, calma aí. Como você cumpriu o desafio muito bem, eu ganho um peitoral de netherite, eu vou pegar eles de volta aí, gente, foi brincadeira. Ô, mas minhas batatinhas, você vai ficar com elas? Ah, tá, eu vou ser bondoso, vai. Vou ficar só com o teu peitoral de netherite porque você errou em MLG. Tá, vai, eu acho que... Ué, recuprei meu coração. Pra ser sincero, eu acho que tá de boa você ficar com o peitoral de netherite porque eu tenho outro. Ah, não, eu achei que você tinha saído no lucro. Ô, mas diz aí, você vai falar com mais alguém? Porque se não for falar, eu tenho, de verdade, uma montanha aqui, mano. Você podia me ajudar, né? Cara, infelizmente, eu tenho que falar com mais pessoas. Nossa, que pena, hein? Gostei tanto do seu dia, vai lá, aproveita ele. Tá bom, vai, tamo junto, pô, tchau. E bom, com isso a gente vai encerrar o nosso dia hoje de dizendo sim pra tudo. Eu literalmente quase perdi um coração, mas no final até que deu tudo certo, né? Bom, eu não perdi nada porque o peitoral tem outro aqui, então tá de boinhas. E o coração no final eu recuperei. Eu acho que foi até que interessante pra ser sincero esse desafio, eu achei bem legal. Comenta aí o que vocês acharam se vocês querem uma parte 2, fechou? Enfim, é isso.